Hoje existem várias maneiras de você se diferenciar no mercado. A primeira delas é você ter claro qual é a cara que você quer dar para o teu negócio. Então você quer ter um diferencial de preço, você tem que se preparar para isso. Pensa no Walmart. O Walmart tem uma promessa de preço baixo todo dia. Só que para ter preço baixo, o Walmart investe muito. Investe muito em TI, investe muito em logística. Mas esse é o diferencial dele. Se você pensar no Pão de Açúcar, que é um supermercado igual ao Walmart, ele tem uma outra postura, ele tem um outro diferencial. Então você tem lá um setor de vinhos, que tem vinhos de todas as marcas, todos os tipos. Tem pessoas que te orientam na escolha do vinho. Esse é o diferencial do Pão de Açúcar. Então você precisa escolher exatamente qual é o enfoque que você quer dar para o teu negócio e se concentrar naquilo ali, se concentrar em ser o melhor naquele enfoque que você escolheu. Uma outra maneira de você fazer isso, e essa é mais interessante porque os retornos de investimento são muito maiores. É você encontrar um problema que ainda não foi resolvido e achar a solução para esse problema, obviamente. Fazendo isso, você vai ser o primeiro, você vai ser o pioneiro naquele segmento. Você pode ser copiado? Pode. Mas todos os outros que vierem depois de você vão ser apenas isso, uma cópia. Quando eles chegarem no ponto em que você está hoje, você já está dois passos à frente. Então esse é o caminho para você ser bem sucedido na busca pelo diferencial e na inovação. Obrigado. Obrigado.